E com toda essa chuva, os efeitos estão refletindo nos preços das hortaliças que tiveram aumento considerável. As hortaliças e verduras, produtos preferidos da mesa do brasileiro, foram os alimentos que mais sofreram alta no mês de janeiro. E isso é consequências da chuva do começo do ano. No geral, o índice de preços da alimentação básica de Foz do Iguaçu apresentou alta de mais de 42% em janeiro. Entre as hortaliças, o cheiro verde foi o que mais sofreu aumento. Depois deste, o preço do repolho e da alface foram os que sofreram alta. Em tubérculos, raízes e hortaliças, houve um aumento de quase 10%. Naquele mês, o foco é dado na cebola e no tomate, sendo como os mais caros. O motivo da alta é porque a pluviosidade na área de produção dificulta a colheita e escoamento das cebolas. Com isso, a oferta é reduzida, afetando os preços. Já no caso do tomate, com o aumento da safra, os preços devem cair nas próximas semanas.